O Sr. Presidente da República, após a audição do Conselho de Estado, procedeu à audição formal do Governo sobre um decreto de Estado de Emergência em Portugal. E o Conselho de Ministros, atento aos fundamentos do pedido do Sr. Presidente da República, dá um parecer favorável ao decreto que o Sr. Presidente apresentará agora para apreciação e votação na Assembleia da República. Com a declaração do Estado de Emergência, a democracia não será suspensa. Nós continuaremos no pleno funcionamento das nossas instituições democráticas, continuaremos a ser uma sociedade aberta, de cidadãos livres, ou seja, cidadãos que são responsáveis por si e pelos outros. E que, por isso, a declaração do Estado de Emergência, em caso algum, pode desresponsabilizar aquilo que tem sido o notável exemplo de civismo que os portugueses têm dado, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde, procurando conter os contactos sociais ao mínimo essencial e acatando as orientações das autoridades. A nossa primeira prioridade, naturalmente, é prevenir esta doença, conter a pandemia e salvar as vidas. Mas para salvar vidas é fundamental que a vida continue e que tudo aquilo que são as cadeias de abastecimento fundamentais de bens essenciais têm de continuar a ser assegurados, os serviços essenciais têm de continuar a ser prestados, porque os nossos cidadãos, e em particular aqueles que estão mais fragilizados nesta situação de pandemia, mais necessitam de que toda a cadeia de produção de bens e serviços essenciais continue a ser assegurada. O país não vai parar, nós temos de continuar, porque só continuando nós damos um combate eficaz a esta pandemia. Serão medidas que não vigorarão para as próximas duas semanas, simplesmente, mas que têm que ter em conta que estamos perante um estado pandémico que seguramente durará ainda meses pela frente. E, portanto, é necessário ter em conta, quando adotamos essas medidas, ter em conta que não se trata a dizer às pessoas, que ficam em casa amanhã, mas que, porventura, esse período é um período bastante mais tenso, e por isso tem que ser assegurado também às pessoas que bens e serviços essenciais continuam a ser produzidos, a ser distribuídos, a ser colocados nas prateleiras de supermercados, e continuam a ser comercializados, porque senão assistiremos àquilo que não podemos assistir, que não há nenhuma razão para assistir, que são corridas em massa à procura de bens, esgotando os bens, quando o que temos que assegurar é a normalidade das cadeias de produção, distribuição e comercialização, porque a vida do país tem de continuar a decorrer. Como é que o Governo ocasiona uma medida de recolher obrigatório? Essa medida não está sequer prevista no projeto de decreto, portanto é uma questão que não se coloca de todo. Em primeiro lugar, o Governo não me parecer favorável à iniciativa do Sr. Presidente da República, caberá ao Sr. Presidente da República apresentar qual é o quadro do diploma, e à Assembleia da República discuti-lo e aprová-lo. O Governo cá está para dar execução, e falo-á com a mesma determinação com o que tem feito, e de acordo com o mesmo critério que tem feito. Fazermos tudo o que é necessário, nada mais do que é necessário. Limitar ao mínimo a normalidade da vida das pessoas, e tudo fazer salvar a vida das pessoas. E é neste equilíbrio que nós temos que continuar a prosseguir a nossa vida, e aquilo que eu apelo aos portugueses é que mantenham a serenidade, a calma, a confiança. É muito importante todos estarmos cientes de que estamos perante uma pandemia, que é um risco efetivo para a saúde de todos nós, mas que há condições para a enfrentar e para a ultrapassarmos. Sobretudo se todos agirmos com a calma, a serenidade, o sentido de responsabilidade que se impõe neste momento.